Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralela. Mais uma vez com o meu amigo lindo, maravilhoso, Mr. Arthur Morrison. Olha só, eu estou contigo, Larabrena. Amizade, querido. Limpou esse óculos? Muito boa noite, Larabrena. São os olhos do coração. Boa noite, querido. Vocês também estão muito lindas. Ah, muito obrigada. Olha só, só falo isso por reciprocidade. Reciprocidade. O livro As Armas da Persuasão explica isso. É um gatilho mental. Gatilho mental da reciprocidade. Estamos aqui hoje com Tiago Castro, que é pediatra, pai do Noah e do Matheus, marido da Gabriela Castro, e vamos falar com ele sobre autismo. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Lara, Arthur. É um prazer estar aqui nesse tema tão relevante que é o autismo. As pessoas, às vezes, não têm noção do quanto é necessário a gente realmente saber sobre esse tema. Para se ter uma ideia, cada 30 crianças que nascem ou que recebem um diagnóstico, uma será autista. Ou seja, cada 30 crianças, uma é autista. É bem comum, então, né? Muito. Então, eu acho que, assim, a Brasil Paralelo está fazendo algo aqui muito bonito, que é trazer um tema latente, uma dor real e verdadeira, que a gente pode contornar com um tratamento adequado e com uma informação, trazendo para um canal que realmente tem uma visibilidade para ir a muitas e muitas casas. Então, para mim, é um prazer estar aqui. A beleza de vocês, eu acho que emana aqui essa noite. Eu estou muito contente, muito feliz e eu acho que é muito oportuno a gente estar aqui hoje. E que bom nós termos ele, né? Para poder falar conosco. E, Tiagão, já para começar, assim, do básico, né? O que é o autismo? Perfeito. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Contrário do que muita gente imagina, ele não é uma doença. É uma condição que a pessoa nasce. Ela nasce por uma base genética. A gente tem um estudo grande, publicado em 2019, falando que 97 a 99% daqueles pacientes que foram diagnosticados autismo, eles tinham uma base genética sobre forte influência de fatores ambientais, principalmente intraútero, que conferem características específicas para aquela criança. Entre muitas delas, o principal é realmente a baixa socialização, que é ainda um pouco mais característico pelo baixo contato visual. E se você não olha desde o momento que você nasceu, ou olha menos desde o momento que você nasceu, naturalmente você vai desenvolvendo comportamentos mais específicos e não o social. Nós estamos aqui no ambiente social onde nós, mais ou menos, nos comportamos parecidos. Mas se talvez eu não ouvisse, ouvisse vocês, provavelmente eu teria aqui o meu comportamento mais ritualístico. Além de gerar atraso na socialização e também no contato visual, essa criança geralmente gera prejuízo na comunicação. Então ela tem um atraso de fala, mas não apenas atraso de fala, porque eu posso não falar e mesmo assim me comunicar. Então ele também tem uma dificuldade na comunicação não verbal. Então por vezes ele não consegue entender demandas simples, como pega aquela bolinha, realmente há uma dificuldade nesse processamento. Um atraso cognitivo? A gente poderia dizer que é um atraso cognitivo, porque está em déficit de muitos comportamentos que são esperados para aquela idade. E aí quando a gente coloca isso de forma mais palpável, principalmente para a mãe e para o pai, essa parte da fala é algo que realmente eles conseguem identificar de forma mais simples. Porque, por exemplo, uma criança de 15 meses, ela já tem que falar umas 10 palavras. Uma criança, por exemplo, de 18, de 20 meses, tem que estar falando 50 palavrinhas. Uma criança de 2 anos, ela tem que estar falando 150, 200 palavras e compondo pequenas frases. E isso é muito interessante, porque se eu falo, por exemplo, para a Lara, Lara, olha, o que que é reciprocidade socioemocional, concorda que é um pouco abstrato, mas quando eu falo Lara, com 2 anos o seu filho tem que falar 200 palavras. Você faz a conta e não percebe isso, então aqui é um sinal de alerta. Então eu falo que a fala para os pais é algo muito mais palpável. Além disso, essa criança começa a ter comportamentos ritualísticos, é um transtorno que tem muitas comorbidades, principalmente sensoriais. Então aquela criança tem mais dificuldade com a iluminação, com o som, com o barulho. Essa criança, por vezes, tem dificuldade com a alimentação, porque está diretamente relacionado a um dos sentidos. Então o que eu toco? Aquela criança que não consegue comer por seletividade alimentar, às vezes ela não consegue palpar o purê de batata. Como é que ela vai colocar o purê de batata dentro da boca? E aí ela vai tendo esses comportamentos e através desses comportamentos comorbidades, ela vai manifestando outros sintomas, como por exemplo as estereotipias, é natural que ela tenha a ecolalia, que é repetir várias vezes a mesma palavra. Então o autismo é um transtorno de uma soma de sinais e sintomas conferidos desde a primeira infância, que geram prejuízo persistente e duradouro para aquela criança. Você fala dos sentidos, eles são mais sensíveis assim? Ou mais sensíveis ou menos sensíveis. Então eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum que as crianças dentro do espectro, mas não apenas do espectro, vou melhorar para vocês, transtorno do espectro autista é o mesmo que autismo. Então eu vou sempre falar transtorno ou espectro, entendam que eu estou falando de autismo, né? Então as crianças dentro do transtorno do espectro autista, eles podem ter o transtorno do processamento sensorial, um transtorno que altera o meu processamento do meu sintoma sensorial. Sensorial é tudo que eu cheiro, que eu sinto, que eu ouço, que eu vejo. Então, por exemplo, essa luz às vezes poderia estar incomodando um pouquinho mais. E se ela está incomodando, gera às vezes uma inquietude, um comportamento aversivo. O som, ele pode estar incomodando aquele paciente de uma forma diferente. Pensa, por exemplo, na criança de seis ou sete anos dentro da escola, que às vezes não está conseguindo progredir na parte acadêmica, simplesmente porque o barulho do ambiente gera realmente desconforto. Mas é desconforto verdadeiro. Eu já tive pacientes que eu pedi para tirar da escola, porque eu realmente, a hora do recreio era um momento de muita dor, de muita angústia. E aí, se você está sobre uma desregulação tão grande, isso não te deixa aprender, socializar e não faz sentido. Então, assim, o autismo, ele realmente tem uma face muito ampla de vários sintomas, sendo um desses um deles. E o Noah, seu filho, é autista, né? Como que você foi percebendo isso, Tiago? Perfeito. A maioria dos médicos pediatras, eu posso dizer a vocês, como médico pediatra de formação, que existe uma lacuna na formação sobre o autismo. E o que nós estamos fazendo agora, há cinco, seis, dez anos atrás, era muito diferente. Então, naturalmente, nós fomos percebendo os sintomas dele dentro de casa, mesmo que os profissionais que naquela época acompanhavam não o percebiam. Então, a gente começou a perceber que ele não olhava, que ele não falava. E aí, por volta de um ano e um, um ano e dois, isso realmente começou a ficar muito expressivo, chegando um ápice dos atrasos dele, que a gente tinha a sensação que não tinha um filho, que existia uma pessoa ali, que estava afundada dentro de um espectro de sintomas e sinais, que a gente chamava e falava, filho, ele não olhava. Amor, ele não olhava. A gente fala, pega ali, ele realmente existia. Claro que ele amava, claro que ele era amado, mas isso, em alguns casos, é o autismo. Nós vivemos o autismo do nosso filho, eu falo pela misericórdia de Deus, todas as comorbidades. Então, ele era uma criança que não falava nada, com um ano e meio, uma criança que tinha uma seletividade extrema. Ele queria alimento sensorial, secos, crocantes e claros. Então, qualquer alimento que não fosse seco, crocante e claro, ele não conseguia comer. Só para vocês terem uma ideia de terapia alimentar, foram três anos que a gente fez terapia alimentar. Hoje, ele é um menino que come absolutamente tudo. Então, é isso que a gente está lutando aqui. A importância de um diagnóstico precoce, para que a gente possa viabilizar um bom tratamento de forma precoce, para que a gente possa vencer essas comorbidades. E aí, esses sintomas foram ficando mais expressivos e aí a gente começou o tratamento. Então, eu falo assim, que Deus me deu a oportunidade de viver todas as fases do autismo, para eu poder falar para as pessoas como é todas essas fases. Porque muitas vezes, eu tenho pacientes TEIA, TEIA, transtorno espectro autista, nível 1, que não tem seletividade alimentar, ou que não tem alteração de sono, ou que não teve comportamento autolesivo, que acontecia com a gente, né? Meu filho, ele desregulava? Sem mentira, ele procurava uma quina para se bater ou bater a sua cabeça. Então, assim, essas coisas, elas são dolorosas. Mas, a importância da gente realmente falar do tratamento e das intervenções. Vamos falar um pouquinho dos níveis? Você já começou a mencionar disso. Eu acho que é uma pergunta padrão, assim, todo mundo deve se fazer. Sim. Porque quando a gente fala em espectro, a gente pensa em todo, uma coisa ampla, assim, né? Então, você deve ter um grau mais acentuado de autismo e o outro menos. Talvez que já socializa muito mais. É assim? Como é que se dá isso? Perfeito. Arthur, eu acho que eu vou até deixar um recado muito importante, porque vocês, como entrevistadores e como leigos no assunto, vocês podem fazer perguntas que talvez, para quem está dentro do espectro, se sinta, nossa, que diferente, por que que eles perguntaram isso, por que que eles chamaram de doença, como eu já conheci. Jogadoras, né? Exato. E eu acho que tem que parar um pouco essa folia, porque como é que a gente vai realmente viabilizar a informação? Como é que a gente vai desmistificar o autismo? Se cada vez que uma pessoa que não vive a atipia, fizeram uma pergunta, que talvez, será que eu pergunto? Eu tô pisando em ovos? Então, eu sempre falo isso para os pais de autistas, né? Eu vejo pais de autistas que nunca se importaram com o autismo, recebem o diagnóstico de autismo, e se o Arthur agora falar, olha, como é que é essa doença? Doença, que absurdo, por que que você tá falando isso? Calma, o que que você estudou até o seu filho receber o diagnóstico? Cara, fica ressentido, né? Exato. Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria deixar vocês muito confortáveis, que assim, vocês têm o direito, e eu acho que é oportuno vocês perguntarem da forma que vocês se sentirem bem, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar de militar, que infelizmente, dentro do autismo, também tem uma militância. Ah, porque esse símbolo tem que ser agora o símbolo do infinito, que o símbolo do quebra-cabeça não faz mais sentido. Sossega, vamos fazer o que realmente importa, vamos viabilizar, vamos achar uma pai pra gente contribuir. Eu tô preocupado com o design da parada. Exato. Não, e isso acaba fazendo as pessoas ficarem tão pisando ovos que elas não vão nem querer falar daquilo, vão nem querer ouvir, não vão nem se interessar por aquilo, ainda vão tomar ranço do assunto. Exatamente. E aí, daqui a pouco, começam os ditos, né? Ah, agora tudo é autismo, essas coisas todas. Exatamente. Vamos, vamos. Sobre os níveis, né? O nível de autismo, ele é mais pra determinar nível de suporte de tratamento do que necessariamente o nível que eu estou comprometido. Vamos pegar, por exemplo, uma criança de dois anos, o meu Noah. Com dois anos não falava, não socializava, seletividade alimentar, alteração sensorial, não pisava na areia, não pisava na grama, não pegava geleca sensorial, como eu expliquei. Então, o nível de suporte dele era um suporte três. Ele precisava de muitas horas de terapia por um certo período. São três? Vai até que nível? Até três. Até três. Ou poderia ser leve, moderado, severo, né? O dele era mais acentuado. Era, seria o nível três de suporte. Em outrora, é que hoje o CID mudou, mas em outrora seria conhecido como severo ou nível três de suporte. Então, esse nível de suporte é pra determinar a quantidade de terapias. Então, ele recebeu 40 horas de terapias semanais, e a gente vai explicar um pouquinho, porque às vezes falam, como assim 40 horas? É oito horas por dia de segunda a sexta? Era oito horas, na verdade era mais. Então, ele recebeu muitas horas de terapias por muito tempo, e isso foi que realmente viabilizou a evolução dele. Então, esse é o nível três de suporte. Eu posso ter, por exemplo, paciente nível um de suporte, isso é muito comum nas meninas, e eu tenho mais medo no nível um do que no nível três. Pode passar em branco. Passa. Passa sempre, principalmente quando não tem a sensibilidade. Então, o que que acontece? Da mulher, nós esperamos um comportamento o quê? Mais recatado, mais introspectiva. Se você é um menino que não tá falando, tá quieto, muito comportadinho, não gosta de socializar, não gosta de brincar, esse menino tem alguma coisa. Se a Lara, a Lady, tá ali comportadinha, sentada, bonitinha, que não gosta de conversar, que não gosta de socializar, tem um pequeno déficit de fala, tem um pequeno déficit de comunicação, você concorda que vai passando. Só que, a nossa cabeça, nós nascemos com cem bilhões de neurônios, que estão totalmente moldáveis, que realmente a gente consegue trabalhar muito bem eles. E à medida que nós crescemos, a gente diminui essa quantidade de neurônios, até porque não é necessário. Então, você tem menos flexibilidade, neuroplasticidade. E se você tem menos neuroplasticidade, é mais difícil fazer ali o tratamento. Então, a gente se depara muito com meninas de sete ou oito anos na fase escolar, porque aí é uma grande aventura sozinha, você concorda que com cinco, seis anos, o pai e a mãe estão mediando ali pré-escolar. Então, ela vive realmente um período de muita ansiedade, recebendo primeiro outros diagnósticos, como ansiedade, depressão, mutismo seletivo, qualquer outra coisa. E principalmente na puberdade. Na puberdade é uma explosão de casos, principalmente em mulheres. A gente tem uma proporção de diagnóstico em mulher na vida adulto muito maior do que dos homens. Ou seja, os homens geralmente são diagnosticados quando pequenos e as mulheres posteriormente. E aí, vamos imaginar a Lara. Estou te usando aqui, né, Lara? Vamos imaginar a Lara aqui. E o que é muito comum, então, na Lara adolescente? Sempre tem alguém falando pela Lara. Ao invés de ela falar dos seus sentimentos. O pai e a mãe já costumam tanto falar por ela, que ela mesma já tem essa dificuldade. Então, se ela não consegue se comunicar com o mundo, você imagina a ansiedade e angústia que é não saber se comunicar com o mundo. E a mulher, ela tem um pouco da máscara, ou seja, camuflagem social. Você até não consegue, de forma natural, rir das mesmas piadas, mas você sabe como rir. Então, está todo mundo rindo e você vai. Só que isso existe uma demanda, porque é muito natural você sentir graça das coisas. Existe uma dificuldade com a literalidade, então acaba sendo muito literal. Se a gente faz uma piadinha aqui, ela entendeu que aquela piadinha era realmente algo sério e acaba levando pela literalidade. Essa dificuldade de identificar sarcasmo, ironia, né? Total. A metáfora, o duplo sentido. Então, o autismo em mulheres é mais complexo. E aí, você fala, ah, mas isso não atrapalha. Atrapalha. Atrapalha porque, primeiro, tem tratamento, né? Segundo, poxa, como assim? Não entender metáfora? Não entender... É uma piada? Não entender o sarcasmo? Qual o risco que ela corre como adolescente? De entender as entrelinhas de um... Por exemplo, de um sem-vergonha, um safado que quer ali abusar ela, né? E ela não conseguiu. O que ele está se insinuando? Então, assim, o autismo, ele pode ser nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. É muito mais comum a gente ter o diagnóstico nível 2, nível 3, porque para ser nível 2 ou 3, a criança tem atraso de fala. O nível 1, ela pode ter uma fala boa. Inclusive, a gente tem o contrário, né? O que em outrora... Já vão me dando voz aqui. Eu vou falando sem parar, né? Sanguíneo. Não, por favor. Importantíssimo. O que nós temos em outrora, que era a síndrome de Asperger, né? Que hoje a gente está caindo em desuso, muito porque o Asperger possivelmente está associado ao regime nazista, entre outras coisas. Mas foi ele que fez a descrição ali. E o síndrome de Asperger é o contrário. Eu ia perguntar justamente isso. Se entrava dentro dessas características de autismo também, né? Porque fala, ah, o cara é autista, mas esse é Asperger e o cara é muito inteligente em um assunto específico ali. Até 2013, quando houve uma mudança no DSM-5, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, o Asperger não estava dentro do autismo. Em 2013, ele entra. Porque o Asperger é, sim, uma pessoa que tem alteração na socialização, na comunicação e padrões restritos e restritivos para coisas de interesses e pessoas. Mas ele tem, sim, na maioria das vezes, o Asperger não tem atraso de fala. Ele pode ter o inverso. Porque o inverso também é errado. Não falar, falar menos do que deveria ou falar demais também não é normal. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientinhos que eu atendi recentemente, que eles têm ali 18 meses e com 18 meses eles tinham que falar 50 palavras. Com 18 meses eles estão falando 400. Eu tenho pacientinhos que... Os super gênios, assim, né? De alguma forma, sim. Pra aquela família, você concorda que pra mãe, aquela criança que tá falando tudo, nossa, é excepcional. Mas aí ele realmente vai brincar, ele tem interesses muito restritos. Então, ele vai socializar, ele só socializa com o que ele quer, das brincadeiras que ele quer. Então, você concorda que quando a gente fala de gênios, a gente tem que ver se há déficits, né? Então, por exemplo, se eu tenho um déficit social, se eu não consigo me socializar, isso compromete minha evolução de carreira ou qualquer coisa nesse sentido. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma excepcionalidade, ou também tenho os autistas altas habilidades, eu tenho uma excepcionalidade que poderia ser utilizada pra realmente a nação, um bem maior, porque esse cérebro funciona diferente, só que às vezes fica suprimido pela depressão, pela ansiedade, pela introspecção, pelos padrões restritivos, pelo ritualístico, que daqui a pouco ele não quer ver você mexendo na caneta, que isso aqui vai deixar ele com mal estar. Então, pra gente poder entender como o espectro autista é tão grande, tão complexo, e mais uma vez, se diagnosticado de forma precoce, trabalhado de forma precoce, tem um estudo muito interessante de Ivar Lovás de 1987. Esse estudo, ele traz ali que as crianças que fizeram a ciência aba, que é a ciência mais praticada para o tratamento do autismo, depois de dois anos de um bom tratamento, de um robusto tratamento, 87% das crianças, isso em 87, tá, gente? Há 35 anos atrás, 87% das crianças estavam aptas ao ensino regular, com pouco ou sem nenhum suporte, ou seja, olha a importância da gente tratar, tratar cedo, porque em quase 90% das crianças, quando entrarem na primeira série, elas não estão precisando de suporte. Mas o que nós vemos hoje é o inverso, nós nos deparamos com crianças com nível de suporte alto, na sexta, desculpa, com 6, 7, 8 anos, justamente por conta disso. Porque a média de diagnóstico nos Estados Unidos, e a gente tem uma defasagem, é por volta de 5 anos. E o diagnóstico, ele não tem tempo mínimo, idade mínima para ser realizada. Bebezinho já dá para perceber. Eu tenho um paciente recente, ele foi diagnosticado com 8 meses e 20 dias. Eu acompanho ele desde que ele nasceu, a gente fez um diagnóstico presumido, falando, mãe, olha, tem tudo para ser, claro que é muito cedo, e eu acompanhei ele por 6 meses, e a gente realmente, ela já saiu com um laudo de autismo. Claro que eu vou acompanhar, e a gente pode até errar nesse caso, mas a gente está errando para mais e para o bem. Porque o que eu estou fazendo com essa criança, dando tratamento? Se ele é um bebezinho, e a gente até pode falar de alguns sinais de bebê, se ele é um bebezinho que tem atraso, tem dificuldade, e eu vou ofertar um mecanismo para ele, para ele evoluir, não tem erro nisso. O problema é o contrário. Ah não, mãe, é muito novinho, vamos deixar. Aí daqui a pouco a Lara vai chegar lá com a nenenzinha dela, ela fala, olha, mas tem um ano e meio, não está falando ainda. Cada criança tem seu tempo. É, isso é... Eu ouvi muito isso também, né? Não é não, cada criança tem seu tempo, não? Não. Nós temos que entender que dentro de um tempo normal, existem variáveis. Então nós entendemos que eu posso... Individualidades de cada ser humano. Exatamente, então eu posso ter uma criança com 2 anos, vamos pegar 2 anos as 200 palavras, que fala 100 palavras, mas se você fala com o moleque, o moleque entende absolutamente tudo, brinca de absolutamente tudo, dá função para os brinquedos, sabe fazer todas as onomatopeias, ou seja, um moleque extremamente funcional. Bom, você percebe que as 200 palavras não me pegou. Ele está falando menos 50% daquilo, que pode ser mediado por comportamentos da sociedade ou da sua família, vamos dar um exemplo, as telas, né? O uso excessivo de telas, a pouca interação social, né? E que está tudo dentro do normal, dentro do normal. Então a gente tem que tomar cuidado com esse dito, porque ele é tão comum, mas isso vem de um tempo passado, né? Que isso acabou se tornando uma verdade, e essa verdade, ela é cáustica para as crianças. Então as crianças não tem disso, que cada uma tem seu tempo. Elas têm que respeitar um tempo mínimo, respeitando, lógico, as individualidades. Mas o neném de 2 anos, falar 10 palavras, não está compondo frase, não sabe onde está o seu pai, não sabe onde está a sua mãe, está bem diferente, né? É interessante. E, Tiago, o autismo tem... desconhecem-se as causas? A gente pode falar de causas? É, como eu comecei falando para vocês, o autismo, ele tem uma base genética. Eu bebo muita água. Principalmente, gente, é que assim, parece que está tudo bem, mas estar aqui com o Arthur, com a Lara, na Brasil Paralelo, não está tudo bem, entendeu? Os pezinhos estão agitados, as mãos estão suadas, e vocês vão perceber que... Pô, é a gente que está nervoso aqui. Exatamente, eu estou pensando nisso agora, pensando, eu vou até tomar um golinho aqui. Eu tenho que fazer todas as perguntas aqui, certo? E não deixa a gente fazer pergunta ainda. Uma pergunta de lado, porque eu quero que esse programa seja informativo. Inclusive, falando disso, ó, pessoal de cá, vocês já sabem, né? Que isso aqui que vocês assistem no YouTube, essa é só a pontinha do iceberg de tudo que a Brasil Paralelo faz, então não deixa de assinar a Brasil Paralelo, que você vai ter acesso a todos os documentários, cursos, tudo. Plataforma de streaming da Brasil Paralelo. Plataforma de streaming, como é que vai para assinar, Lara? É, tantas outras plataformas, não tem nada a ver, esquece isso aí, vai lá para a Brasil Paralelo. E para assinar, ó, só clicar no link que está na descrição, tem QR Code na tela, pô, é fácil. Tem QR Code na tela. Digita brasilparalelo.com.br, tem lojinha também. Ah, é verdade, e é só para os membros. Lojinha também, lojinha só para mesmo, vocês ficam querendo essas canecas aqui bonitas, ó, charmosas. Caneca, caderninho. Conversa paralela, caderno, camisa, tem tudo. Então, vá, corre lá, não deixa de assinar e não deixa de aproveitar a Brasil Paralelo. Vamos lá. Eu estou na Brasil Paralelo tem uns dois anos, né? É, e eu acho sensacional o trabalho que eles fazem, eu me recordo muito de eu ter assistido vários cursos da formação de família, que estão lá, por sinal. A escola da família é muito bom. A escola é sensacional, então assim, maturidade de pais e filhos, né, sensacional. As camadas da personalidade que o Bruno Lamoglia tem. A Suzana, a Simone Fusaro também fez. Ela fez um sobre a introdução da infância, né? Da infância, sensacional. Olha, revie user. Eu assisti todo, na época que a Joana estava para nascer assim, eu fui assistindo todo, o Danuka Love, maravilhoso, com uma personalidade ali. E eu que ainda nem tenho filhos e assisti aos cursos de pais e filhos. Então assim, se vocês não estão gostando desse papo, não tem problema, vá pela formação de família. Cara, vai pela formação de família. E ó, galera, já que estamos aqui no pitch da venda, entendeu? Já vou soltar aqui, ó. Se você não sabe ainda, agora ficou ainda mais fácil assinar a Brasil Paralelo. São três planos, tá? Antes tinha um monte de plano, o pessoal ficava louco, perdido. Ah, porque era núcleo de formação, escola da família, cultura da música e patriota e não sei o quê. A gente deixou tudo mais fácil hoje. Você só assina a Brasil Paralelo, certo? A gente tem três planos, né? E a diferença deles é a questão de qualidade, de downloads, de tela, se é 4K ou não. Então o primeiro plano é o mais básico. Quantos acessos? R$19,00 lá é o nosso streaming. Tem acesso aos filmes, tem acesso a tudo. Não tem acesso aos cursos, né? Isso aí é só para o acesso total. Então a gente tem o plano básico, o intermediário que já dá direito a quatro telas, é um plano familiar e tal. E o último plano lá, o acesso total 4K. Além de tudo isso, mais de 10 downloads você pode fazer para assistir online, offline, de onde você quiser, de metrô, assistir dirigindo e tal. Na estrada, eu vejo muito na estrada. Muita gente às vezes está treinando na academia e ouve e tal, pode baixar os episódios e os filmes. Tem também todos os mais de 90 cursos, inclusive esse que o Thiago está comentando aí. Segura a pergunta das causas. Arthur, como eu lido com famílias, principalmente com mães, né? O meu maior público, existe dentro da família atípica, quando tem um diagnóstico, um número de separação muito grande. E essa separação, assim, infelizmente no Brasil, separação já é algo muito natural. Casa da mãe Joana. Exato. Então, quando a gente está diante de uma dificuldade, o homem que por vezes está com um papel de menino, comportamento imaturo, acaba saindo mais fácil ainda, né? Por quê? Porque dá trabalho. Cuidar de uma criança especial dá um trabalho do caramba, né? E quando eu pego esses casais que estão perdidos, eu falo exatamente isso. Falo, olha, você conhece a Brasil Paralelo? Juro? Que legal! Olhando aqui pra vocês. Que bacana! Você vai lá assistir esse curso, esse curso, esse curso e esse curso. E volta o homem. Assim, a Brasil Paralelo, ela faz parte da formação e o amadurecimento das pessoas. Então, eu fico vendo, quando sai outro curso na formação aqui, porque a gente, porque realmente isso faz diferença. E isso salva casamento. Só que, não só salva o casamento, trata a criança. Porque o peso, quando um assume, ele é muito oneroso. Mas quando dois dividem, ele realmente tem ali um equilíbrio. Os pais também conhecem outros pais que têm o mesmo, a mesma situação dentro da família. Eu digo isso por uma experiência própria dentro de casa, assim. A minha família não tem ninguém diagnosticado com autismo, mas a minha mãe, ela é fonodióloga, psicopedagoga. Ela diagnostica muitas crianças que vão, chegam ao teu consultório com transtorno do espectro autista e tal. E, num primeiro momento, claro que choca alguns pais, né? Tem toda aquela situação assim, ai, como vai ser e tal. Mas, a partir do momento que você tem um tratamento, um acompanhamento, e a criança ali também acaba convivendo com outras crianças também. Acaba vendo, fazendo coisas juntas ali, socializando. E os pais trocando também, né? Formando uma própria escola desses pais aí, deles trocando com outros pais de crianças autistas. Pô, isso é fundamental, assim. Eu tô falando do relato que a minha mãe me traz, assim. Eu não tô na vivência ali, mas ela fala... Arthur, cara, é impressionante como isso ajuda também na formação ali. Arthur, eu vou até... Porque você não tá sozinho. Exato, eu vou até mais longe. Quando nós falamos do tratamento, a gente falou que são muitas horas. E o papel do pai, ele é completamente diferente da mãe na formação de uma criança. Quando eu falo, mãe, olha, você vai ter que sentar e você vai ter que fazer uma, duas horas de ciência. Doutor, eu não sei como fazer isso. Calma que eu te ajudo, eu te ensino. Mas tem coisas que são intrínsecas do homem. Então, eu vou falar, Arthur, eu preciso ser pedale de bicicleta com esse menino. Mas por quê? Porque autistas têm mais dificuldade motora. Os atrasos motores, eles estão na fração de 60%, 70%. Você quer ver uma pergunta peculiar pra você que é mãe ou pai que tá assistindo? A maioria das crianças autistas têm dificuldade de andar de bicicleta, pular com os dois pés. Então, esse planejamento básico, seja de coordenação motora grossa ou seja de coordenação motora fina, ela é muito característica do Téia. Então, o homem tem mais essa questão da aventura. Porque a mãe, ela fica só podando. Não, menino. Não, menino. Não, menino. E o pai vai, menino. Vai, menino. Às vezes, quando o Noah, ele tá em um local, assim, que gera algum risco pra ele, a Gabi fala, Thiago, ele vai cair, vai se machucar. Eu, calma. Se ele cair, ele quebra o pescoço? Não. Quebra o braço. O braço. Beleza. O braço eu consigo arrumar. Então, assim, o homem tem disso. O custo-benefício tá valendo. Exato. Porque eu tenho que... Exato. Eu preciso que ele se aventure. Então, eu preciso que ele vá subir em árvore. Que ele vá andar em monte de terra. Então, essa parte motora, sensorial, do meio ambiente externo, né? Ela é muito do homem. E tem que ser. Eu acho que cada um tem uma característica. Sem contar o exemplo, né? Homem é homem. Mulher é mulher. Cada um tem um exemplo específico de comportamentos. E que essa criança, ela precisa. Às vezes, às vezes, eu me deparo com mães que perguntam o seguinte. Doutor, olha, meu filho, o homem, nesse caso, né? Ele tem muitos comportamentos de mulher. Ele só quer fazer coisas de cozinha. Não sei o quê. Não sei das quantas. Brincar só com bonecas. E a gente não vai entrar nem profundamente nesse assunto. E eu pergunto. Como é que é a vivência do pai? Eu falo, não. O pai passa o dia inteiro fora. Quando chega, senta no sofá. Liga a televisão. E é isso. Então, assim, qual que é o exemplo do pai e do homem, a referência, pra esse menino estar fazendo coisas de homem? Não tá chutando bola com o pai. Não tá andando de bicicleta com o pai. Não tá subindo na árvore. Sem contar o prejuízo psicomotor dessa criança, né? Porque, com certeza, essa criança também tá o dia inteiro dentro de casa. O sol ajuda pra você. Sol tá diretamente relacionado com depressão. Se você fica dentro de casa o dia inteiro, você tem mais índice de depressão. Então, a qualidade do sono tá diretamente relacionada ao nosso ciclo circadiano. Então, assim, é importante que o homem seja homem, mulher seja mulher, pra ajudar nesse processo. Você falou, Tiago, dessa diferença de homens e mulheres, né? Dos meninos e meninas, em relação ao próprio... Minha esposa falou, não entra em assuntos delicados na Brasil Paralelo. Não faça isso. Desculpa, amor. Tiago, mas o que eu acho mais legal do que o Tiago tá falando é porque ele não fala isso com base no... Eu acho que ele fala isso porque ele vive em casa e ele é médico. E ele atende um monte de famílias. Então, não é assim, eu tô tirando isso da minha ideologia. Essa pergunta nem era entrando pra um ambiente meio de treta, de diferença de gênero. Não é nem isso. Era pra saber justamente se o diagnóstico do autismo, ele é mais comum em homens e mulheres, se tem uma discrepância, assim, absurda, ou se é meio meia-meio, entendeu? E se o tratamento, como é que se dá esse tratamento, né? Porque cura, a gente não pode falar... Eu não sei se pode falar em cura. Como eu falei, você pode fazer qualquer tipo de pergunta e eu te respondo. Não sei também se é uma pergunta delicada, assim... Ótimo, se tem cura. Mas se tem cura e tal. E como é que se dá esse tratamento, se ele é diferente pra crianças autistas, homens e mulheres, né? Perfeito. Tá, eu te devo as causas do autismo. Tá, eu vou voltar. Tá, e vamos voltar nas causas já. Não, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos nessa aqui, a gente vai depois das causas. Vamos lá. Primeiro, sobre o tratamento do autismo ter cura, tá? Quando eu tenho meu filho diagnosticado com dois anos de idade, que não fala, que não socializa, que não comunica, que tem padrões restritos, alteração de sono, alteração de seletividade alimentar. Ou seja, eu tenho uma soma de sintomas que conferem uma condição pra ele. Mas como eu falei pra vocês, quando a gente avalia esses pacientes, a gente investiga, eles sempre têm uma base genética. Então, a gente, para ser autista, a gente precisa de uma base genética. Então, você é geneticamente, você é autista. Mas aí, a pergunta é, esses sintomas podem ser suprimidos a tal ponto... Amenizados, né? Que você não consiga fazer diagnóstico em alguma fase da vida? Sim. Então, ele deixaria de ter aquela sintomatologia que outrora conferiu o diagnóstico dele? Sim. Isso pode acontecer. Mas isso não seria cura. Seria realmente, você venceu as comorbidades que te causavam limitações. Então, o autismo não é doença. Logo, não é uma cura. É algo genético. É quem você é. De uma forma muito grosseira, só se eu puder fazer um comparativo. Por favor. É igual, sei lá, um cara que tem um déficit de atenção e aí, de repente, ele consegue estratégias para poder, tipo, ah, eu não vou esquecer da chave, eu não vou esquecer do não sei o quê, eu vou montar toda a minha vida para que isso não atrapalhe a minha vida. É mais ou menos aí ou nada a ver? Na verdade, eu acho que é mais que isso. O próprio TDAH, transtorno de déficit de atenção e imperatividade, ele também tem um fundo genético. E o TDAH é a principal comorbidade. Claro, a gente tem o sono, a gente tem os distúrbios gastrointestinais, mas o TDAH é a principal comorbidade do autismo e vice-versa também. A gente também tem muito TDAH que posteriormente descobre o autismo. E o tratamento do TDAH é manejo comportamental igual ao do autismo. Então, eu posso criar um manejo comportamental que eles vão suprimindo os meus sintomas. Chega que é um ponto que eu vivo muito bem, que ninguém consegue perceber perfeitamente. Então, não é uma cura, é porque tem uma base genética. E aí fica até uma questão aqui, né? Porque hoje a gente está se deparando com muitas pessoas adultas recebendo diagnóstico de TDAH. Essas pessoas, não TDAH apenas, autismo também. Muitas pessoas adultas recebendo diagnóstico de autismo e TDAH, exato. Que quando nós perguntamos e como foi na sua infância? Não, infância foi super bem. Teve atraso de fala? Não. Vocês lembram que eu falei que tinha que ter atraso de comunicação? Teve atraso de socialização? Não, não teve atraso de socialização. Teve algum comportamento que chamasse muita atenção na infância? Seus pais eram chamados com frequência? Ou seja, você deu problema na infância? Não. Ah, mas agora, olha só, eu não gosto muito da Lara. O Arthur, sabe, ele fala umas coisas que eu não gosto. Essa luz aqui, eu falo, gente, isso não tem nada a ver com autismo. Isso é você ser imaturo e chato. E o contrário, desculpa, e mais, para o TDAH, principalmente, o TDAH, ele pode ser um transtorno que você, de fato, tem aqueles sintomas. Pega vocês, vocês acordam meio-dia, dormem duas da manhã, ficam o dia inteiro dentro de um lugar fechado com a questão digital hoje, de que ela vai te gerando hiperestimulado, dopamina, 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 bebida, cigarro, não sei o quê. Cara, se você tira tudo isso, o que você fica? Em psicose. E aí, dão um medicamento que é um doping, que é muito bom, por sinal que a pessoa toma aquilo lá, ela fala, nossa, vou dominar o mundo aqui, porque ele concentra as energias, te coloca para cima, que geralmente são os metilfenidatos, né, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma onda de diagnóstico de pessoas adultas que eu vejo que isso é uma problemática, principalmente para o TEIA, para o transforo de espectro autista, porque se todo mundo é autista, ninguém, no final das contas, é. E se todo mundo é autista, a gente tira os direitos daqueles que, de fato, vivem o autismo. Imagina para um pai, vou falar um pai como eu, que desde os três anos, desde os quinze meses de idade, fez terapia com o filho até seis anos, gastou centenas de milhares de reais, investiu o que tinha e o que não tinha, que correu atrás, fez o que foi possível para que o filho dele recebesse possibilidade igual aos demais naquela idade, e aí você agora, com vinte, vinte e cinco anos, ah, não gosto muito da Lara e também não gosto muito da cara do Arthur. E aí, achando um doido que te dá o diagnóstico, e aí você vai gozar dos direitos, porque não são benefícios, direitos daquelas pessoas, porque as crianças especiais têm direitos especiais. É, já vou falando, não gosto de mim, também é problema seu. Aliás, seria bem legal. Agora, não gostar da Lara é crime. Todo mundo gosta de você. Olha a reciclossidade em ação. Eu vou gostar dessa. Você está me devendo um. Essa foi boa. Robert Cialdini. Que figura. Mas que direitos... A gente está empurrando as causas, mas não tem problema. Mas agora eu achei que faz sentido, sei lá, que direitos são esses? Desde a Lei Berenice Piana de 2012, a criança autista, ela se enquadra nos mesmos benefícios da criança com deficiência, quando é criança com deficiência, o PCD. Então, ela tem direito, por exemplo, a fila preferencial, ao estacionamento prioritário. Pensa nessa mãe que tem que levar o filho de segunda a sexta-feira na terapia. E vamos dizer que a terapia fosse aqui. Você concorda que faz sentido ela ter aquele acesso? Porque todo dia ela tem que estacionar o carro para levar o filho na terapia. As famílias baixas rendas, elas têm um benefício, é que o benefício, é da lei orgânica, né? Loas chama-se BPC e isso confere um salário mínimo para todas as famílias, né? Que tem uma criança dentro do espectro que seja um baixa renda e é um benefício não acumulativo, ou seja, se você tiver dois filhos autistas, isso é uma pergunta boa, tá? Irmãos, a gente já fala dele. Se você já tiver um outro irmão autista, ou seja, você pode receber dois salários mínimos, né? Essa criança, ela tem direito a transporte interestadual, intermunicipal, um desconto nas passagens aéreas de até 80% para o acompanhante, então essa mãe vai levar esse filho para o médico em outro estado, ela geralmente paga só 20% da companhia aérea. Muitos parques, inclusive no Brasil mesmo, alguns parques não cobram entrada, dão o livre passo, né? O livre passe. Então tem vários direitos. Você sabe que recentemente, eu até vi numa página lá do meu estado, uma moça fez um vídeo falando assim, tem vaga de autista, mas que absurdo ter vaga de autista. Agora tem vaga de tudo. Ela meio puta fez uns stories assim e eu sei que essa moça foi condenada a pagar, acho que 10 mil reais, fazer um pedido de retratação, tá, tá, tá. Eu até queria saber a sua opinião, porque eu fiquei pensando assim, essa moça não sabe como é a vida de um autista, de uma família autista. É a mais pura ignorância. Exato. Como que você acha que esse é o melhor remédio? Isso me soa meio aquilo que você falou no começo, né? É a militância, né? É que assim, explica pra mãe da criança autista que tem epilepsia, que tem deficiência intelectual, que vive uma dor de não ter um filho funcional dentro de casa e aí uma pessoa aleatória fazendo graça e sendo muito vulgar, muito mesquinha, muito ignorante. Então, assim, infelizmente, talvez nesse início, eu acho que o mais natural é que quem faz qualquer crime, porque é crime, tem que pagar pelo crime. Eu acho que não tem que ter um exagero nesse sentido do que acontece. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu recentemente com a Karina Bach. Eu posso falar o nome das pessoas? Claro. Agora vai... Agora, Karina. Não sei se também posso, né? E a Supernani. Elas foram num podcast e aí a Supernani, ela usou alguns termos que talvez para o público autista aquilo não fosse a melhor palavra. Tipo, o Arthur me perguntar ah, é doença. Eu tenho que explicar. Olha, não é doença. Ele não sabe. Ele não sabe. E ali, elas conversando como nós e não tinha nenhum especialista de autismo no assunto. Cara, a Supernani, eu não lembro o nome dela agora, é uma senhora que eu acho que ela é bisavó, é avó. E o pessoal do autismo chamando a mulher de tudo quanto é nome, sabe? Pesado. Eu acho que assim, uma falta de respeito. Assim, olha, se você acha que você me ofendeu e se de fato foi errado, você pode procurar justiça, você pede uma retratação e acabou. Agora, esse negócio de vai lá ofender, xingar a sua vaca, sua horrorosa, nojo de você, cara de bonto. você fez um negócio que eu não gosto, eu vou retrucar na mesma moeda, né? Ficam aparecendo até aquelas feministas que dizem defender o direito das mulheres e falam, ah, você devia ser estuprada mesmo pra saber, pra eu te defender, sabe? Pra entender o que é isso. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Então, infelizmente, eu acho que tem muito disso. Agora, o caminho, Lara, eu não sei te dizer, você fala assim, ó, pra mim, eu acho que tem respeito, bom senso, se você quer que ela não fale nenhum absurdo, comece não falando você, né? E vá atrás do que é necessário. Não, eu acho que, só um parênteses, me parece que é uma opinião. Porque o melhor caminho é esse aqui, ó. É botar um cara que sabe o que tá falando pra falar. E aí as coisas vão se esclarecer. Porque falta de bom senso... Inclusive, pessoal, que tá de casa, o papo tá excelente aqui. Se você não deixou o seu like, se você não deixou o seu like, se você não comentou ainda no chat, se você não compartilhou, pô, nem merece estar aqui. Nem merece estar aqui. Então tem que, ó, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda muito a gente divulgar também o nosso trabalho. Ali, sabe o que ajuda mais a gente a divulgar nosso trabalho? Assinar o Brasil Paralelo. Pô, fazer parte da Brasil Paralelo porque isso aqui é só a ponte do iceberg que tem muito mais conteúdo dentro do nosso streaming. Certo? Arthur, eu vou mais longe. Pensa em você hoje que é pai, mãe ou que tá aí com algum atraso e tá vendo isso. E você tá revoltado com a sociedade que as pessoas não entendem do autismo, que as pessoas não estão fazendo aquilo que é necessário e que você tem agora a oportunidade de fato compartilhar pra que talvez mais pessoas recebam um tipo de material porque isso é realmente relevante. E aí você, ah, não vou compartilhar não. Ah, não. Então assim, a omissão, ela também é um problema no autismo. Então muitas vezes eu percebo isso na escola, a escola faz parte do tratamento, tá? Te devo as causas e te devo um assunto também. A escola faz parte do tratamento. E aí, a Lara tá com a... Desculpa, eu tô falando assim hoje? Gente, mas eu tô aqui pra isso. A Lara, ela tem a filha dela e que precisa a inclusão com, às vezes, com um assistente terapêutico individualizado e a escola, ela te causa dificuldades, tá? E ao invés de você realmente ir atrás, de você lutar por aquilo, não lutar criando barraco nem nada, é só você mandar um e-mail pra escola com o laudo pedindo a escola tem que fazer porque se eles não fazem eles pagam de 3 a 30 salário mínimo e ainda podem ser penalizados. Então assim, isso é inclusão, tá? E as crianças autistas, ao contrário que muita gente precisa, eles precisam estar na escola regular e eu também posso explicar o porquê disso. Só que quando você abre mão disso, ou seja, quando você é o Miss, a Lara, você não tá fechando a porta apenas para a sua filha, mas todos os outros que virão depois de você. Então, quando nós entramos na nossa escola e na maioria dos autistas nível 2 e nível 3, eles precisam de suporte individualizado na escola num curto espaço de tempo para que depois nunca mais precise. A ideia é essa, é tratar muito bem na primeira infância para que depois ele seja funcional. Então, o Noah foi o primeiro da escola dele, mas depois que o Noah entrou, à custa de luta, com sabedoria, elegância, constrangendo realmente com saber, um monte de criança entrou depois com o tutor. Ou seja, quando eu luto, quando eu não sou omisso, eu tô resolvendo não apenas a vida do meu filho, como a vida de outras crianças. Eu vou até pontuar duas coisas na escola que é importante para as pessoas entenderem, né gente? A escola é uma instituição que deveria ser uma instituição de verdadeira inclusão. Então, quando você, Lara, chega para mim, e mesmo que talvez você não saiba como mãe, que talvez a sua filha esteja dentro do espectro, tô fazendo uma comparação ruim, mas eu acho que uma mãe, Desculpa, Lara, é que quando uma mãe está dentro de uma criança que ela tem o espectro, ela chega na escola, não deveria ser a mãe a falar, olha escola, eu tô com minha filha que tem atraso e ela precisa de uma adaptação melhor. A escola deveria chegar e falar, Lara, você tem alguma necessidade especial? A sua filha tem alguma dificuldade? Você fala, ela tá insuspeita de autismo. Peraí, deixa a gente montar um PEI, um programa de ensino individualizado e fazer a verdadeira inclusão. E aí, isso funciona, mas o que a gente vê é geralmente o contrário. Não, você não vai colocar outro profissional pra cuidar do seu filho, não. E a última parte, que eu pedi duas pontuações, eu acho que tem que ter também muito respeito e compreensão dos pais. Esse ano teve algo que me chamou muita atenção na escola que meu filho estuda, por sinal. Tem um menininho que ele está na sala do meu filho, eu não sei o que ele tem ou o que ele é porque eu não tenho acesso e não é da minha conta porque eu estou ali como pai de criança. Eu imagino pela observação de um médico que ele esteja dentro do espectro, que ele não tem um suporte adequado dentro da sala de aula e que a escola não estava ali fazendo aquela adaptação, aquela coisa toda. E esse menino, ele começou a realmente gerar problema porque quando o mediador é justamente pra isso. E ele começou a bater o íon, a gente estava escutando a história que ele pegava o cabelinho da menina e saia arrastando pela sala toda. Aquelas coisas assim que realmente é difícil pra você que é pai do que está apanhando. Poxa, você é pai de uma criança, você vai falar, pô, estão puxando o cabelo do meu filho de fora a fora na escola e não sei porque calhas d'água, ele pegou o meu filho pra Cristo e ele começou a bater no meu filho todos os dias. E eu conversava com o meu filho, como fazer? Primeiro eu falei, não, deixa eu ensinar como é que ele se defende aqui, não sei o que, não sei das quantas. E eu estava tentando levar isso numa boa, eu falei, filho, daqui a pouco se ajeita, vamos ver como é que isso vai acontecer. Passado mais ou menos 15 dias, a escola não conseguiu perceber o caos que estava virando, o meu filho chega na nossa casa e me fala assim, pai, o fulaninho de tal, ele é deficiente, né? E aí, o que que eu entendi o movimento natural? Mas deficiente assim, com um ar ruim, meu filho falou, é, ele faz isso porque ele é deficiente. E aí, o que que eu entendi? Que os pais das outras crianças estavam falando aquilo e isso dali vai gerando realmente um mal estar pra todos os lados, pra aquela criança que vai entendendo que deficiência é aquilo, ou seja, deficiência é eu apanhar, é eu bater, é eu sofrer, e não é isso, deficiência, né? A escola que não percebe e os pais que ao invés de tentar fazer alguma coisa estão criando esse ambiente todo aí caótico. O que que eu fiz? E olha a importância de você ser, de você nessas horas ter um coração muito mais voltado no cristianismo, na sabedoria do que outra coisa. Eu falei, a partir de amanhã você vai tratar esse rapazinho como seu melhor amigo, filho. E eu comecei todo dia, durante uma semana, mandar algum presente pra aquele menino. Ao invés de eu estar reclamando que ele tá batendo todo dia no meu filho, eu comecei a mandar alguns brinquedos, alguma cartinha, eu mandei, eu pedi, eu fazia lanche, eu falei, esse é desse fulaninho, você vai entregar pra ele. Depois de uma semana, ele nunca mais bateu no meu filho. Isso já vai para um ano de idade. Olha só a importância de ao invés você tratar o caos com o caos, ou seja, imagina pra você que você fosse a mãe desse menino, imagina como já tá difícil pra você. Tipo assim, você já não aguenta mais toda hora a escola reclamando que seu filho bateu, que seu filho bateu, que seu filho bateu. Tipo, isso dói. Pro pai do filho que bate, dói também, se não doer mais. E quando a gente tem um contorno, fala, olha, o caminho natural, acho que talvez seja isso. Você sabe que eu fui professora há sete anos de ensino médio, né? E eu tive o privilégio de no mesmo ano ter três alunos autistas no ensino, então eles tinham dezesseis anos. Dois Arthur e um Dudu. Adoro os três, inclusive. E justamente esse entendimento, essa informação, inclusive dos próprios colegas da sala, essa junção, os próprios professores sabendo, então a gente tinha coisas específicas. Por exemplo, eu não consegui entender a letra de nenhum deles. Um deles especificamente não entendi absolutamente nada. Então eu me sentava com ele. Eles são muito sinceros, né? Eles são de uma franqueza assim, brutal. E aí eu falava, leia aqui pra mim usando favor. E aí ele lia pra mim a resposta e a gente ia corrigindo juntos. Aí era muito bonitinho. Aí ele mesmo, ó, aqui não é assim, porque eu disse, ai professora, é verdade, não acredito. Quanto que eu mereço nessa? Eu falava, ó, meia nota, tá bom assim? Aí ele, não, tá bom, acho que é isso mesmo. Acho até que deu muito, hein professora? Sabe, assim, ia negociando bonitinho e eu via que aquilo fazia com que eles se sentissem muito incluídos. No começo, havia umas manifestações que eu acho que é isso também. Tá num lugar, se eu estiver falando bobeira, me corrija, né? Mas tá num lugar, assim, desconhecido ainda. Eu me lembro de que um deles se levantava, andava pra lá e pra cá, batia na parede, voltava. Depois de dois, três meses, aquilo já não acontecia, porque a turma acolheu, abraçou. Então, às vezes, ele levantava, falava um negócio um pouco mais pra frente, assim, aí todo mundo, ó, meio que dava corda, mas puxava um pouquinho pra trás. E aí ele já entendia, ah, não, então não é a hora de fazer isso, não. E a turma, olha que coisa mais linda, a turma desses alunos, de cada um deles, essas três turmas especificamente, ficou muito, essas três ficaram, né, muito mais unidas do que as outras turmas. Caramba. Muito bacana, tanto é que eles continuaram juntos depois. E pronto essa inclusão ali também, né? É, parece que esse movimento de amor, porque é um movimento de amor, não é, assim, um movimento politicamente correto de aceitação falsa. Não, é um movimento de amor, de fato, de acolhimento. do que o doutor Jorge fala também, do amor constrange, né? O amor constrangendo, né? E isso, eu sei que falando assim, talvez pra quem esteja de fora, isso foi muito romântico, mas era uma vivência cotidiana, não tem nada de romântico, era absolutamente prática a vivência, né? De ações de amor, que eram muito legais, muito bacana. Perfeito, perfeito. Cara, eu quero entrar logo nas causas, porque senão, as causas vão ficando pra trás. E aí vai perguntas só falando, vai voltando, vai aparecendo mais perguntas, né? Maravilhosas e correlacionáveis, entendeu? Então, vão pras causas primeiro, porque das causas, já quero puxar uma outra coisa. Perfeito. Bom, a causa genética, a gente entendeu que tem genética envolvida, mas nós temos influência do meio, ou seja, tem fatores ambientais, que são fatores de associação, não fatores causais. O que significa isso, Tiago? Quando eu faço lá uma amostra, ou seja, vou pegar aqui mil crianças autistas, e vou poder ver o que aconteceu, quais eram os fatores mais associados, quais foram as histórias relacionadas àquele diagnóstico. Então, a gente consegue perceber um padrão. Esse padrão, geralmente, está relacionado à idade paterna aumentada, principalmente após os 30 anos de idade, tá? Então, já aumenta ali. Nossa, após os 30 anos, é um impacto do miocárdio. Mais uma vez, não é fator causal, é fator de associação, que quando eu olho o diagnóstico ali, a gente percebe esse padrão. E aí, tem até uma explicação que faz sentido. Você, Lara, é uma mulher jovem, que se cuida, faz atividade física, aquela coisa toda, né? Mas você concorda que a maioria das pessoas, hoje, com 35, a Lara não tem 35, gente? A maioria das pessoas, tem quantos, Arthur? Eu fiz 30 agora. Não, a Lara, Arthur. Ah, a Lara, eu não sei quantos anos. Obviamente, 23. Eu pensei nisso. Mas aí, eu falei, você que está junto. Tem 33. Perfeito. Então, assim, agora você imagina que a maioria das pessoas... Mas é o que nós falamos. A maioria das pessoas, a maioria não, né? O número significativo das pessoas, com 35, 37, 40 anos, quando a gente olha, são pessoas que estão se alimentando mal, que estão dormindo mal, que estão comendo muito mal, que estão sedentários. E se a condição é genética, você concorda que você está passando exatamente quem você é para o seu bebê? Então, quando a gente olha, a idade paterna, não materna. Paterna é um forte fator de associação. Esses números, quando a gente chega ali a próximo, ou acima dos 40 anos, pode aumentar em até 10 vezes a aparência dos casos, né? A gente tem fatores nutricionais relacionados à mãe, né? Então, realmente uma mãe mal nutrida, uma baixa, um baixo tempo entre uma gravidez e outra, e isso também reflete essa questão de nutrição. Por que que é uma mãe que acabou de ter um bebê, e que com 4 ou 5 meses tem outro bebê? É uma mãe que não está dormindo, que não está comendo, que passou por uma cirurgia, que perdeu sangue. Ou seja, pensa realmente na formação daquele pequeno, imaginando que ele tem uma base genética, porque ele tem que ter a base genética, mas você não está mandando todos os nutrientes, ou tudo aquilo que ele precisa. Gente, tem estudos interessantes que assim, apenas o ferro, o ferro, que é coautor imunológico, coautor de deficiência, coautor cognitivo, que participa da síntese proteica. Crianças que têm uma ferritina baixa desde sempre, quando avaliada ao quinto ano de vida, elas estão com um coeficiente intelectual menor do que aqueles que foram nutridos. Apenas o ferro, né? E como é que a gente vai falar que o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio, o cálcio, não influenciam na formação de uma vida? Mais uma vez, não estou falando que o autismo é causado por falta de nutrientes, mas quando nós percebemos um padrão, a gente vê isso. Sorologias, então mãe que tem infecções de repetição, mães que têm condições como zika, toxoplasmose, rubéola, que já geram uma carga de deficiência naquele corpo, né? A gente tem, por exemplo, associado também os fatores de associação, a própria idade da mãe, ela tem alguns documentos que mostram isso, mas diferente do homem que produz o seu espermatozoide no dia, a mulher nasce com todos os óvulos. Então aqueles óvulos, eles estão mais intactos, também é um fator causal. A gente já tem alimentação, é que eu vou falar agrotóxicos, né? Mas seriam... Muitas causas, então. É, tudo que influencia o meio externo, que degrada o nosso corpo, pode estar como fatores de associação. Desculpa, prematuridade é um fator importantíssimo, tá? Nós temos prematuros extremos chegando ali a 6, 7% mais chances de terem o autismo. E existem, Tiago, algumas lendas a respeito dessas causas também de autismo? A tal coisa causa autismo. Não. Existe alguma coisa assim nesse sentido? Não. Não, geralmente tem, né? Doença também. Ah, tipo... Manga com leite. Não, não, não tem. Não tem isso, não. Não tem muito disso. É, o que tá se falando muito agora é das telas, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que o autismo é muito novo. A gente aprendeu há menos de 20 anos atrás que ele era genético. Então, assim, vocês percebem que tá engatinhando ainda, né? E hoje a gente tem um período... Essa de telas, a gente vale um podcast só pra telas. Porque telas é uma coisa, assim, absurda. A quantidade de documentos que nós temos, do tanto que impacta. Nós temos documentos que mostram que crianças que são expostas às telas de forma precoce por um tempo aumentado manifestam comportamentos que mimetizam o autismo. Ou seja, criancinha não é autista. Porque pra ser autista, o que eu preciso? Base genética. Então, eu não tenho uma base genética naquela criança, mas isso é, na minha casuística, ou seja, pacientes que eu atendo, na prática eu falo, é mentira. Crianças que com dois anos você fala, é autista 100% de certeza. Três meses depois você fala, não é autismo. Que é só tirar as telas, mas é aquela criança que literalmente da hora que acorda, a hora que dorme, tá? Mas, até onde nós sabemos, não é efeito causal. Ainda que já haja algumas... Mas deve ter um monte de diagnóstico errado, assim, né? Tem, principalmente porque não sabe fazer o diagnóstico. Mas aí a minha preocupação é um pouco maior, né? Pra onde nós estamos indo, que um pai e uma mãe é capaz de gerar comportamentos autísticos nos seus filhos por deixarem o dia inteiro nas telas, acordando a hora que quer, dormindo a hora que quer. Essa semana, no grupo de WhatsApp das mães, minha esposa me contou, né? Uma das mães, meu filho tem seis anos, inclusive ele vai até... A gente vai mudar esse ambiente dele, né? Uma das mães perguntou quais das mães tinham o WhatsApp dos seus filhos pra eles fazerem um grupinho de WhatsApp pras crianças falarem sobre algum joguinho ali. E, às vezes, quando eu vou falar em congresso ou qualquer coisa, eu falo, gente, vocês têm noção que a primeira exposição, a pornografia de uma criança é por volta de cinco ou seis anos? Geralmente no celular do pai, né? Naquele grupinho de WhatsApp, sem vergonha, que o marido ainda participa. Então, assim, as telas, realmente, eu acho que é o grande mal pra essa geração. Eu não sou polarizado de falar assim, não tem que ter tela. Mas as telas geram comportamento hiperativo, comportamento desatento, pior coeficiente intelectual, gera alteração de sono. Se eu tenho alteração de sono, eu tenho um pior ganho terapêutico no dia seguinte, fazendo com que haja mais crise, que haja mais estereotipia. Ou seja, o troço é muito ruim. E é muito ruim pra crianças autistas. Então, assim, telas não causam autismo. Definitivamente não causam, até agora, o que nós sabemos de autismo. Contudo, ela é, sim, um marcador importante na piora do prognóstico, na piora da evolução. E a gente tem casos, sim, de crianças que receberam diagnóstico de autismo e que depois, retirado as telas, arrumado a vida daquela criança, ela evolui de tal forma que o autismo, como eu falei no começo, ele é um déficit, que gera vários comportamentos, mas que é um prejuízo permanente, duradouro. Não precisa ser pra vida toda. Ele é pra vida toda, mas aqueles atrasos, eles realmente não somem com três meses, entendeu? Nossa, que coisa pesada. Sabia que tinha esse impacto desse tamanho. As telas são terríveis. E assim, muito mais que isso, né? Eu falo que a tela não apenas pro autismo, né? A tela, ela consome, ela corrói a alma da infância, né? Porque aquela criança autista que já tem maior dificuldade motora, se ela fica sentada atrás do sofá, o que ela tá fazendo? Tudo menos que trabalhar a parte motora. Aquela criança autista que em 81% pode ter TDAH, isso são números, são dados, e que as telas pioram o comportamento de TDAH, aí a criança, de fato, é TDAH ou ela está TDAH porque ela não tem hora de acordar, não tem hora de dormir, aí come um monte de adocicada, aquele desastre todo. Eu sei, Lara, que talvez pra muitas pessoas, você fala, ah, mas no mundo que vocês vivem, não, não é isso. A criação básica é acordar cedo, dormir cedo, comer o minimamente razoável e colocar a criança pra brincar, pra pular, pra bagunçar, né? O mundo é tecnológico, mas você pode colocar, às vezes, uns cinco minutinhos. Tem uma questão, você tem vários a respeito desse lance das telas. Tem famílias que não botam tela nenhuma e a criança, ué, é uma criança. É você que coordena a vida da criança, ela não tem capacidade pra gerir a própria vida ainda. Você quer ver uma coisa, assim, muito prática? Por exemplo, algumas pessoas falam assim, ah, mas você não assiste nunca a televisão com seu filho? Claro que sim, meu filho vive na geração digital. Mas é que é um momento tão especial quando a gente, as telas, quando nós vemos as telas, né? Assim, a gente vai ao cinema, ah, Tiago, mas não vou ao cinema, eu vou assinar a Brasil Paralelo e vou lá assistir um filme no sábado com pipoca. Olha só o que representa. Agora, também a gente pode falar, ah, mas é difícil, não dá? Gente, com equilíbrio, olha, 20 minutos, 30 minutos por dia de segunda a sexta-feira pras crianças maiores, tá? Menor de dois anos não existe tela, tá, gente? Isso não pode. Pras crianças maiores de dois anos, sabe? E aquela criança aqui que ela entende que quando acabou, acabou. agora aquele menino que já acorda pedindo telas, é um comportamento de vício, né? Ele já acorda com compulsividade pedindo as telas. Simulante, adulto. Você comentou, Tiago, que você e a tua esposa Gabi perceberam, né, esses comportamentos, esses sintomas no teu filho Noah, né? Quando ele era bem pequeno, né? E, assim, eu queria só entender de você se isso foi algo que vocês já estavam pesquisando a respeito do assunto. Não tem problema. Não tem problema. Surgei aqui. Não tem problema, não. Não tem problema. Fiz sujeira na Brasil Paralelo. Deixa a sua marca. Pronto. Eu queria saber se já eram algo que você já estava estudando, porque hoje você é um especialista no assunto, assim, né? Vai ser de um especialista. Não é à toa que você está aqui com a gente conversando Um dos maiores eu não tenho dúvida, né, Tiago? Mas eu queria saber como é que foi lá no início se você já tinha algum conhecimento prévio disso, se é preciso as pessoas para lidar com o autismo pesquisar e saber ou é só para pais de crianças autistas, assim? Perfeito. Não. Quando o Noah recebeu o diagnóstico de autismo eu estava no final da formação pediátrica e, como eu falei, existe uma lacuna na formação do médico. Estou falando mais de cinco anos atrás, né? Existe uma formação na lacuna do médico sobre esse assunto. Inclusive, depois eu fiz até a especialização de urgências e emergências ou seja, minha área de atuação seria lidar com a urgência e emergência do pronto atendimento. Só que a gente foi percebendo a falha na abordagem dos terapeutas que a maioria fazia desculpa dos médicos que a maioria dos médicos que nós passamos isso é a nossa experiência chegava e falava olha, faz um pouquinho de fono faz um pouquinho de T.O. e coloca na escolinha. O que é T.O.? Desculpa, terapeuta ocupacional. Coloca um pouquinho de fono um pouquinho de T.O. e coloca na escolinha. E isso não é o tratamento do autismo. E a gente começou a perceber que o movimento principalmente fora do país ou em grandes centros era diferente que precisava dessa tal ciência aba que eu estou falando. E aí a gente seguiu inicialmente aquela orientação do médico faz um pouquinho de fono um pouquinho de T.O. e coloca na escolinha. Gente, a escolinha foi a pior desgraça na nossa vida no início da idade do meu filho no início escolar dele. O meu filho ele não estava preparado para ir para a escola ou seja, ele não olhava nada ele não falava nada ele não se comunicava nada. É como vocês colocassem aqui um alemão para vocês tentarem falar e entrevistar o que vai sair. Nada. Absolutamente nada. Ok. Eu não entendia o autismo naquela época mas eu já falei que o autismo tem questão insensorial. Às vezes o barulho das outras crianças o ambiente tudo isso pode gerar desconforto. Durante seis meses eu levava meu filho na escolinha quando dava o horário da escolinha ele já começava a ficar em pânico quando eu dobrava na quadra da escolinha ele começava a chorar e ele chorava insistentemente durante 20 ou 30 minutos até ceder. Quase que um comportamento aqui de enfim para a gente perceber que no autismo a gente tem que individualizar então não é isso tem crianças que se beneficiam demais de olha está com atraso tem pré-requisitos mínimos para estar na escolinha a gente coloca na escolinha por quê? Porque o comportamento social a ser copiado da escolinha é bom porque eu quero que ele aprenda mas para aquela criança que não está preparada não é o caminho então o que eu oriento meus pacientes eu já volto para a história para você, tá? Primeiro vamos fazer um intensivão de terapia por seis meses com essa criança deixar ele mais pronto deixar ele apto a aprender dessensibilizar um pouco mas esse negócio de faz fono faz teó faz psicólogo coloca na escolinha isso é muito ruim é quase como toda criança tem seu tempo então eu fui percebendo que era isso que estavam passando para o meu filho quase uma receita de bolo exatamente e eu fui percebendo que era isso que estavam passando para o meu filho e assim e nos profissionais que teoricamente era recomendado e eu fui entender mais como funciona o tratamento do autismo e o tratamento do autismo não funciona assim para a maioria dos pacientes porque a maioria dos pacientes que são diagnosticados nessa primeira infância com dois ou três anos é porque tem um nível de suporte alto porque eles não receberiam um diagnóstico e esses pacientes eles precisam da abordagem terapêutica o tempo todo e diversos profissionais envolvidos me presta a caneta Lara imagina o seguinte Arthur você por qualquer motivo você precisa aprender a pegar essa caneta o autista não que necessariamente ele tenha deficiência intelectual mas ele tem algumas habilidades comprometidas como por exemplo amarrar o cadarço ou abotoar a camisa e aí eu chego para você e aqui e falo para você falar Arthur eu quero que você eu sou seu terapeuta eu quero que você pegue essa caneta com esta mão e eu quero que você escreva ótimo é o ambiente da terapia chega em casa a Lara é a mãe e vai ensinar o Arthur a pegar a caneta filho solta com essa mão eu quero que você pegue com a outra mão e pegue mais para cima olha a importância você fala todo mundo tem que estar sincrônico chega na escola professor menino para pega a caneta assim então você percebe que se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa a gente conseguiria ter aquela habilidade muito mais rápida e passamos para outra Tiago mas a caneta ok mas vamos pensar num sim num não eu chego para você você quer água Arthur o Arthur não me responde eu vou e dou água para o Arthur eu chego na Lara que é a mãe do Arthur você quer água filho a Lara fala o filho não responde filho você quer água faz sim aí o neném faz sim aí ela dá ou seja ela reforçou o comportamento ela reforçou a palavra sim chega na escola eu também reforço ou seja você terapeuta não está reforçando aquele comportamento mas depois que eu consegui o sim agora eu vou por não depois que eu consegui o não eu vou por quero agora se todo mundo faz tudo ao mesmo tempo e ninguém faz nada não dá certo então quando a gente fala terapia água 40 horas não significa que essa criança vai ficar 40 horas com terapeutas só que significa que ela durante aquele período 40 horas ou seja um período natural de uma criança o comportamento precisa ser modelado a ponto de cada vez que eu entendo que aquele comportamento é inadequado eu não devo enaltecê-lo eu devo corrigi-lo então o autismo funciona assim e o tratamento dá certo assim então às vezes as pessoas estão fazendo ali colocando eu tenho muitos pacientes colocando um pouquinho disso um pouquinho daquilo um pouquinho daquilo e não está fazendo o resto o que é o resto? quanto tempo essa criança fica na escola por semana? vamos pensar numa criança que fica de segunda a sexta-feira no período da tarde ela fica 20 horas quantas horas a gente falou que os estudos mostravam? 40 se ela fica 20 na escola metade do tratamento agora eu chego por exemplo vocês são pai de crianças autistas vocês estão aqui com o filho de vocês e aí vocês chegam para a escola e falam olha meu filho é autista e a escola ah sim a gente vai arrumar um tutor para você não não é arrumar um tutor esse tutor tem que entender o que é ciência aba e esse tutor ele tem que responder a vocês e tem que responder a uma supervisão isso tudo a gente consegue isso não é uma coisa fora do comum os planos de saúde cobrem tudo isso a escola disponibiliza ah mas eu tenho a escola e essa criança faz ali fono e teó uma vez por semana cada um pega esse tutor que a escola disponibilizou manda para acompanhar o tratamento durante um mês para conversar com aqueles profissionais e ó você aqui faz uma hora comigo segunda-feira mas você vai replicar de segunda a sexta-feira na escola o que eu estou ensinando e aí semana que vem uma nova consulta o que a gente conseguiu vamos para a fase 2 então o autismo ele funciona assim a importância dessa integração da escola com a fome escola, terapia e família e a família eu acho que assim é o mais importante do cenário todo por quê? porque não adianta nada por exemplo essa criança está lá com 10 horas com terapeutas 20 horas na escola e essa criança não tem horário de acordar não tem horário de dormir é exposta às telas o tempo todo aí aquela criança que ficou até 11 horas acordado vendo televisão e isso é real gente porque eu trabalho com isso isso não é julgamento é orientação aquela criança não rende no dia seguinte por quê? porque as telas já causam tudo que eu falei para vocês hiperatividades atenção comportamento pior coeficiente intelectual tudo isso ou seja o troço é danoso no dia seguinte não rende nas terapias então assim a família tem papel fundamental nesse processo da terapia e a escola você tinha falado em algum momento que a escola é muito importante essa socialização na escola é muito importante por quê e como ela deve ser eu até expliquei entre linhas aqui porque às vezes a gente vê que as pessoas que não vivem o autismo eles querem que eles compreendem que a escola talvez seja ruim para o autista porque o autista vai diminuir o ritmo da sala porque ele é uma pessoa que tem uma condição específica e para o autista ele não vai ser incluído porque as pessoas podem fazer ali discriminação com ele bullying aquela coisa toda mas eu sou padrinho de uma PAI eu atendo voluntariamente em uma PAI e eu vou falar da PAI porque eu estou lá dentro vamos pensar no fluxo da PAI a PAI geralmente cuida de pacientes autistas de trabalho belíssimo cuida de pacientes síndrome de Down síndrome de Herdus pacientes com paralisia cerebral você concorda com todo o respeito eu estou falando que eu atendo na PAI mas você concorda que eu não quero que uma criança autista copie o comportamento de uma criança que tenha paralisia cerebral ou deficiência intelectual não é um comportamento social por quê? porque eles tem comportamentos específicos daquela condição então o que eu tenho que trazer? eu tenho que trazer de fato ele para a escola regular para que ele possa aprender com os outros a gente vai ametizar o comportamento mais natural possível exato e aí o papel do PAI e dos terapeutas porque hoje eu tenho um filho que é autista que tem seis anos que pedagogicamente falando ele poderia estar dois anos acima do tempo que ele está então o problema não é autismo meu autista lá ele é um autista nível 3 severo de laudo de laudo de outros profissionais que agora ele está dois anos acima da parte pedagógica e por que ele não sobe? porque a socialização dele precisa sempre ser trabalhada então a gente precisa desmistificar isso que o autista tem deficiência ou que o autista ele é super dotado não, meu filho é treinado eu tenho um orgulho do moleque assim, uma coisa absurda se ele faz um troço aqui olha aqui olha o que ele está fazendo cara então assim são umas coisas complexas nossa senhora se você perguntar Arthur pra ele de planetas ele não vai falar de planetas ele vai falar quantas luas tem em Saturno quantas luas tem em Júpiter ele vai falar a diferença dos países gasosos e rochosos a gente vai ficar sem graça é tipo assim ele tem isso mas o que acontece isso é treino como ele tinha que ser estimulado oito horas por dia imagina ele está lá com três aninhos ainda imagina com três aninhos trabalhando pra falar eu lembro dele falando juro assim com três aninhos ele vai pegar assim vou tentar fazer uma frase que ele falaria né oi a oi Lara a caneta era isso com três anos e hoje ele está acima super acima você vê a importância do tratamento ele está com quantos hoje? seis e meio seis e meio maravilha o Tiago deixa eu fazer uma pergunta um pouco desconfortável já sugi a mesa de vocês em algum momento aqui você falou que chegou a gastar com novas centenas dezenas de milhares Lara sim que maravilhoso eu ia fazer exatamente essa pergunta estamos juntos muita sintonia perfeito mas dezenas de milhares de reais obviamente a maior parte da população não tem você falou que atende na Pai você orienta as pessoas gratuitamente no seu Instagram você está aqui falando conosco hoje o que você sugere para uma família de baixa renda que fazendo tendo essa percepção possa fazer é um tratamento caro? é o tratamento ele é caro quando você olha na intensidade mas a longo prazo ele é mais barato como assim? se eu trato errado e trato pouquinho essa criança fica dependendo do sistema por mais tempo se torna improdutiva e a conta é maior e o que acontece com nós? nós investimos muito nessa primeira infância durante quase quatro anos e depois a gente teve uma liberdade hoje o meu filho recebeu alta de maioria das terapias e hoje ele faz terapias que são na verdade não são terapias hoje ele faz coisas de crianças típicas então xadrez judô aula de violão essas coisas assim então ah mas isso é terapia? pra ele que tem um cognitivo funcionante ficar sentadinho aprendendo corda parado atenção aquela coisa xadrez matemática então ok mas vamos pra prática Lara eu falo pros pais e esse é o grande desafio porque sentar a cadeira no consultório consultar quem tem condição e passar o melhor tratamento é fácil mas pra quem realmente se incomoda com isso ele tá tentando ir além e hoje uma família que não tem condição ela pode sim fazer o tratamento só que a gente primeiro precisa capacitar muito bem os pediatras porque os pediatras porque é a única forma que a gente vai chegar no meu ver ao diagnóstico de fato precoce porque assim não tem neuropediatra psiquiatra infantil pra atender a demanda latente que nós temos então nós temos que capacitar os pediatras o pediatra pode fazer o diagnóstico de autismo? pode uma vez que o pediatra faça esse diagnóstico de autismo e ele tem que estudar pra isso mas não é o bicho de sete cabeças basta se dedicar pra isso uma vez que ele faz o diagnóstico ele consegue por exemplo pra pessoa baixa renda pra pessoa baixa renda dar um laudo e a pessoa baixa renda consegue o auxílio benefício você lembra que eu falei daqueles auxílios? com auxílio benefício essa pessoa ela pode por exemplo comprar um ou dois cursos de ciência aba e aplicar ela no seu filho então o assistente terapêutico pode ser o pai e a mãe não tô dizendo que é fácil porque pra mãe aplicar terapia quatro horas por dia ou seja essa mãe vai ficar quatro horas por dia mas agora vamos fazer uma conta melhor um casal pai e mãe mãe o seguinte eu quero que você faça duas horas e meia daquilo que você aprendeu aqui com esses cursos tá inclusive tem cursos desses gratuitos na internet tá bom e eu quero que o Arthur trabalhe uma hora e meia duas horas e meia você uma hora e meia o Arthur percebe que assim opa tá palpável quatro horas na escola quantas horas de terapia nós temos? 40 horas além disso você pode por exemplo utilizar o SUS eu tô lá eu tenho o fono uma vez por semana no SUS ao invés de eu fazer a terapia na criança eu chego ali e falo mãe vem cá senta aqui que eu vou te ensinar o que você pode replicar a semana toda eu quero que você faça uma hora por dia a semana toda opa eu fiz uma hora de fono por dia a semana toda então assim não é simples não é fácil mas é palpável então ah Thiago mas eu não tenho acesso a pediatra o médico da unidade básica de saúde pode fazer o laudo se ele fizer o laudo ele consegue viabilizar o tratamento porque ela agora tem o benefício Thiago é fácil não mais uma vez não é fácil mas é palpável e quem tem plano de saúde a discussão é completamente diferente o plano de saúde precisa ele é o assistente a saúde daquela família então ele tem que custear o nosso tratamento nós pagamos por um período a gente precisou entrar com uma liminar infelizmente é assim que funciona no Brasil olha você tem que pagar o tratamento do meu filho mas eu acho que eu não tenho mas pode pagar não vou pagar então a gente vai ter que entrar de forma judicial mas é algo bem simples mas eu não tenho condições de ter um advogado ministério público defensoria pública muitas faculdades tem esse serviço do direito gratuito para a população então você consegue tem como Lara tem como eu sei que na família mas não é fácil para quem tenta dinheiro também não é fácil mas existe também o contrário que eu acho que aqui é um problema aquela família que tem a condição e que está realmente terceirizando todo o processo e assim ler para o seu filho dar valor à mesa olhar para ele andar com ele isso é uma coisa que a gente está perdendo e isso não é bom para crianças autistas isso é bom para todas as crianças então eu acho que a gente tem que olhar que nós pais temos um papel fundamental nesse processo Arthur você quer perguntar mas eu preciso falar isso por favor eu acho que uma mãe ela é é tudo na vida de uma criança autista eu falo porque eu tenho a minha esposa minha Gabriela e assim quando você pergunta assim ah Thiago como foi o processo a Gabi a Gabi tinha mais desconforto e aí ela fala amor estuda isso vai ver isso e ela ia atrás e quando ela estava lá exausta de um dia de sentar e estimular porque até a gente conseguir o tratamento nunca conseguimos assim ah conseguimos as 40 horas aquilo que era específico a gente complementava né foi gradativo exato e até a gente depois de um dia cansativo de levar para a terapia de andar nós por vezes andávamos 80 quilômetros todos os dias para levar num centro melhor de terapia ela estava lá procurando artigo estava procurando brinquedos que estimulasse a criança então assim uma mãe ela é tudo na vida de um filho né então assim eu devo muito primeiro a misericórdia de Deus que permitiu a gente passar por todo esse processo e esse processo me deu preparo para eu poder cuidar de outras pessoas e eu entendo a vida do meu filho como propósito e missão mas eu também entendo o valor e a dedicação de uma mãe então isso é minha esposa para mim ó maravilhoso Lara não e ele abriu ele desbravou uma floresta assim para pessoas que estão chegando agora eu era totalmente leigo no assunto sabia o que às vezes ouvia da minha mãe alguma coisa assim algumas percepções mas nesse nível maravilhoso eu tenho uma última pergunta aqui que bom primeiro o pessoal de casa deve estar extasiado igual eu estou como é que encontramos você Tiago nas redes sociais pelo amor de Deus as pessoas precisam te seguir precisam continuar falando sobre autismo sobre esse assunto que é tão relevante tá e como foi para você esse processo de descoberta de lidar com o filho autista e como o autismo mudou a sua vida a tua câmera está lá se você quiser inclusive falar diretamente para as pessoas para esses pais dar o teu pitch final aí eu queria inclusive agradecer o pessoal de casa que está até agora nos assistindo a gente sabe que às vezes os programas são um pouco extenso o pessoal às vezes tem que parar e continua no outro dia mas você que assiste até o final muito obrigado a gente fica aqui pedindo like pedindo para compartilhar pedindo para assinar Brasil Paraná é porque é bom mesmo porque a gente só assim só com os membros a gente consegue fazer justamente furar essas bolhas quebrar essa espiral do silêncio também porque não adianta a gente reclamar só do outro lado e não fazer a nossa parte então muito obrigado a você que é membro que você que nos acompanha que você está aí da plataforma comentando a gente está sempre olhando os comentários de vocês também muito obrigado vamos lá Tiagão bom primeiro o diagnóstico ele é um é uma dor acho que para qualquer pai para qualquer mãe e você está diante de um transtorno do neurodesenvolvimento que possa gerar prejuízo na socialização na comunicação gerar padrões restritos que tem associação com possível epilepsia deficiência intelectual ele te dá medo ele te assusta eu acho que quando você tem uma família unida pessoas à sua volta que te ajudam esse processo se torna mais natural eu lembro que eu não tive medo eu não tive medo mesmo o diagnóstico eu lembro que quando a gente começou a falar é autismo eu estava no estacionamento de um supermercado e eu falei para minha esposa vai dar tudo certo vai dar tudo certo eu tinha aquela confiança que daria tudo certo o período que mais doeu foi quando os profissionais tiravam as nossas esperanças e isso é uma coisa que eu não faço com meus pacientes às vezes um pai que está recebendo o diagnóstico agora ele pergunta doutor e aí o que vai ser para onde nós vamos qual a perspectiva do meu filho e por vezes de forma muito seca os profissionais falam olha a gente não pode falar nada você está vendo aí o menino tem muitos atrasos ele não faz isso não faz isso não faz isso mas será que ele vai falar eles falavam a gente não pode te falar isso doía muito esse processo esse processo doía muito quando eu vou falar com meus pacientes fiquei arrepiado aqui da ponta do pé o cabelo agora eu sentei do outro lado da cadeira e eu sei como é difícil estar do outro lado da cadeira e quando você senta do outro lado você se importa um pouquinho mais não que você não possa fazer um trabalho belíssimo sem ter que passar por isso você não precisa passar pela mesma jornada para ter o mesmo resultado e quando a mãe me pergunta doutor e aí o meu filho vai conseguir eu falo olha mãe a gente chegou aqui ele é novinho a gente já sabe o caminho ele tem tudo para conseguir por que ele não vai conseguir ele vai melhorar o que ele vai ser onde ele vai chegar eu não consigo te dizer como muitas e muitas outras crianças hoje não chegam a lugar nenhum mas aquelas crianças que tem amor dos seus pais dedicação dos seus pais eu não vejo limitação e impossibilidades para aquelas crianças então não ter essa segurança do profissional que te acompanha dói muito porque se aquele profissional que você está entregando a vida do teu filho não acredita no teu filho eu acho que você perde o chão então para mim o processo mais doloroso foi esse quando eu não fui acolhido e quando eu não tive as palavras de força e eu faço exatamente o contrário quando eu olho para um pai eu olho para a mãe e falo olha vai dar tudo certo vai dar tudo certo não porque eu penso apenas mas porque Ivar Lovás disse em 1987 isso e todos os estudos que foram replicados falaram isso e eles mostraram que o tratamento certo no tempo certo da forma adequada a maioria e é a imensa maioria das crianças autistas evoluem para nenhum ou pouquíssimo suporte de vida excelente excelente tem certeza que o pessoal está assim chocado maravilhoso o tema maravilhoso o comentário incrível o seu arroba e o arroba pelo amor de Deus bem fácil doutor Thiago Castro é arroba doutor Thiago Castro é com TH doutor Thiago Castro vai estar aparecendo na tela vai estar na descrição também na descrição também está como você assina Brasil Paralelo está fácil tem QR Code na tela também tranquilo pessoal muito bom né muito bom muito bom Tiago muito obrigada pela presença acho que foi extremamente esclarecedor penso que as pessoas agora inclusive nós né estejam lançando outro olhar assim outra perspectiva é importante antes de nós sabermos sobre isso inclusive nós que em tese não convivemos hoje porque podemos conviver olhar de respeito também de entender realmente porque é difícil até a gente parece até meio duro o que eu vou falar mas é difícil você respeitar você o que você não entende o que você não compreende né então justamente aquele vídeo daquela moça lá que ela falou puro desconhecimento ignorância né sim mas eu vou finalizar com acho que uma coisa muito importante para o pai e para a mãe é aqui que eu posso olhar isso lá lá na túlia primeiro pai e mãe não existe idade mínima para você fazer o diagnóstico do seu filho seu filho desde pequenininho pode apresentar sintomas de atraso sintomas de autismo não significa que seu filho é autista mas todo atraso precisa ser corrigido um bebê deve olhar bem nos olhos um bebê ele socializa muito bem com seus pais um bebê ele tem um comportamento que não é irritado que não é com comportamentos excessivos que não é comportamento estereotipado um bebê com nove meses de idade ele triangula muito bem o olhar ele olha para o Arthur ele olha para a Lara ele olha para mim ele entende quem ele é um bebê de um ano de idade ele compreende quem ele é como pessoa e aqueles à sua volta ele canta parabéns ele joga beijo ele bate palma ele já esboça as primeiras palavras com função talvez não mamãe mas é mamã para mamãe é papá para o papá o bebezinho de 13 meses de idade como eu falei já está com 10 palavrinhas com um ano e seis meses ele já está com 18 palavras um bebê com 18 meses ele faz o som dos animais ele brinca já de forma funcional com os brinquedinhos uma criança de dois anos fala 200 palavras uma criança de três anos fala mil palavras uma criança de quatro anos talvez seja difícil você até enganar ela falando as histórias as fábulas então aquela criança ela já tem percepção do mundo ela compreende ela narra muito bem fatos passados futuros aquele filho de cinco anos introspectivo que você pergunta para ele sempre como é que ele está ele não consegue nem dizer está tudo bem como foi seu dia bom como é que foi a escola bom então assim ter comunicação socialização isso tudo deve chamar a atenção de vocês por favor não percam tempo o tempo é vital o melhor tratamento do autismo ele passa pelo diagnóstico precoce e não existe idade mínima para começar as intervenções mesmo que talvez o diagnóstico não venha agora com um ano e três um ano e cinco seu filho já pode começar o tratamento então essa é a mensagem que eu quero falar não postergue o tempo o tempo é cérebro o seu filho tem uma neuroplasticidade absurda nessa fase e depende diretamente principalmente de você pai e de você mãe que são quem ficam realmente mais tempo com essa criança obrigado depois desse recado você tá louco a gente pede aqui em alto nível em grande estilo muito obrigada Tiago pela presença gente obrigada um beijo pra vocês valeu galera até a próxima até mais pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto